oração para clareza e inspiração divina para fazer uma escolha importante querido irmão querida irmã seja bem vindo a mais um momento de conexão espiritual aqui no nosso canal orações de cura que a paz e a sabedoria de deus estejam contigo neste dia especial em que buscaremos juntos a clareza e a inspiração divina para tomar decisões importantes em nossas vidas hoje vamos elevar nossos corações ao senhor confiantes de que ele é a fonte de toda sabedoria e discernimento lembre-se sempre de que deus está ao teu lado pronto para te guiar e iluminar teus caminhos especialmente nos momentos de escolhas cruciais antes de iniciarmos nossa oração gostaria de convidá-lo a deixar nos comentários o seu amém para fortalecer a manifestação da sabedoria divina em sua vida tenha certeza de que estaremos intercedendo por cada um dos seus pedidos confiando plenamente no poder iluminador de deus para guiar suas escolhas ao fazer o seu pedido pode fazer em voz alta ou em pensamento vamos agora nos unir em oração abrindo os nossos corações para receber a luz e a inspiração que o senhor tem reservado para nós oremos pai celestial em tua infinita nossa sabedoria víamos a ti com corações humildes e mentes abertas tu és o deus que conhece todas as coisas que vê o fim desde o princípio neste momento clamamos pela tua orientação divina para que possamos discernir o melhor caminho a seguir diante das escolhas importantes que temos pela frente senhor jesus tu que és o caminho a verdade ea vida ilumina nossa mente o nosso coração e afasta de nós toda a confusão e incerteza e concede-nos a clareza necessária para enxergar as situações como tuas vez e tua luz dissipe as sombras da dúvida e nos mostre a direção correta tomar o espírito santo nossa fonte de inspiração e sabedoria vem sobre nós neste momento sussurra em nossos ouvidos os conselhos divinos e desperta em nós a sensibilidade para ouvir a tua voz que possamos discernir entre o certo e o errado entre o bom e o melhor guiados pela tua santa presença deus todo poderoso remove de nós todo medo e ansiedade que possam nublar nosso julgamento preencha-nos com a tua paz para que possamos refletir com calma e tomar decisões alinhadas com a tua vontade dá-nos coragem para seguir o caminho que tu nos mostras mesmo quando ele parecer desafiador pai amoroso agradecemos porque tu prometes dar sabedoria a todos a que a pedem com fé confiamos que tu estás trabalhando em nosso favor abrindo as portas certas e fechando as que não nos convém que nossas escolhas reflitam a tua glória e nos levem a cumprir o propósito que tu tens para nossas vidas amém querido irmão querida irmã tenha certeza de que o senhor ouviu a tua oração e está derramando sua luz sobre a situação que você enfrenta confie que a partir deste momento a clareza e a inspiração divina começarão a se manifestarão a se manifestar em sua mente em seu coração guiando-o na direção certa lembre-se de que deus está sempre ao seu lado pronto para te orientar em cada passo do caminho mantenha o seu coração aberto e a sua mente atenta aos sinais e as orientações que ele enviará a sabedoria divina se revelará a você no momento certo trazendo paz e confiança para tomar a melhor decisão se você deseja continuar recebendo orações poderosas como essa e ainda não é inscrito convido você a se inscrever no nosso canal orações de cura e ativar as notificações assim você não perderá nenhuma oração diária que pode trazer conforto e bênçãos para a sua vida a sua inscrição é muito valiosa para nós nos ajuda a levar a palavra de deus ao número cada vez maior de pessoas que podem estar precisando de apoio espiritual neste momento colabore também na divulgação da mensagem divina compartilhe essa oração e traga mais pessoas para receberem o conforto e esperança que só o nosso deus pode nos proporcionar amanhã estarei aqui novamente com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida aguardo você para rezarmos juntos que a paz do senhor esteja contigo e que a sua luz ilumine seus caminhos e que a sabedoria divina te guie em todas as tuas decisões fique com deus e que o espírito santo te inspire em todos os momentos da sua vida e e e Legenda Adriana Zanotto